Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. O presidente convida o deputado Valdeck para fazer a leitura da ata de sessão anterior. Senhor presidente, deputado Renato Zaca, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima e vigésima sessão extraordinária, que iniciada às 15 horas e 40 minutos, encerrou-se às 16 horas e 20 minutos. Lida e aprovada a ata a passar seu expediente inicial. Primeiro, orador inscrito, deputado Valdeck. Vossa Excelência responde 10 minutos. Vossa Excelência responde 10 minutos. Obrigado, presidente Renato Zaca. Hoje no comando do nosso expediente inicial, eu quero saudar deputados e deputadas que começam a entrar no plenário virtual, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerje, nos seguem pelas redes sociais, imprensa que faz a cobertura das nossas sessões plenárias, e os nossos colegas de trabalho aqui da Alerje, saudando especialmente a nossa intérprete de língua brasileira de sinais, que faz a nossa mediação sociolinguística com a comunidade surda. Quero começar hoje saudando a deputada Lucinha também, que chegou no plenário agora. Viu, Lucinha? Eu quero começar hoje usando o microfone para dar um abraço muito fraterno e especial ao nosso Marquinhos, que faz aniversário hoje. Nosso Marquinhos é o parceiro de todo mundo, é o assessor de todo mundo, é o amigo de todo mundo. Durante dois mandatos aqui nessa casa, eu inúmeras vezes me socorri com o Marquinhos, que sempre me ajudou. E mais do que isso, Lucinha, eu aprendi muita coisa aqui sobre o parlamento na interlocução, no diálogo com o Marquinhos. Então, Marquinhos, parabéns, feliz aniversário, obrigado por tudo. E eu quero também, Lucinha, dizer que hoje eu estou recebendo a visita mais ilustre que eu já recebi desde que entrei nessa casa. A minha família ali, a minha mulher Irla, o Igor, a Yasmin estão ali, visita ilustríssima. Então, quero agradecer muito por essa visita tão querida. Olha, pessoal, infelizmente, o tema que vou abordar não é assim tão alegre. Mas quero ressaltar que hoje iniciei meu dia visitando o campus do Colégio Pedro II, em São Cristóvão, aquele campus clássico que vossa excelência conhece bem. Porque hoje tinha uma solenidade de celebração dos 185 anos, olha só, quase bicentenário, a escola pública mais tradicional do Brasil. E havia uma celebração dos 185 anos do Colégio Pedro II, sob a presidência, Lucinha, da primeira mulher eleita reitora do Pedro II. Primeira mulher, a professora Ana Paula Girô, a quem eu saúdo aqui da Tribuna da Lerge, desejando muito sucesso à gestão que começa, mandato de quatro anos, e a toda a comunidade do CP2, professores, servidores técnico-administrativos, estudantes, pais e responsáveis de alunos, enfim, equipe de direção de todos os 14 campos, do Centro Regional de Educação Infantil, enfim, da reitoria, cuja reitora eu acabei de citar. Era um momento de alegria e de festa, foi um momento de alegria e de festa, uma linda celebração. O Pedro II tem algumas marcas importantes, entre elas, Lucinha, estabelecer essa relação, até dialética, eu diria, entre a tradição de uma escola quase bicentenária e uma vanguarda que o Pedro II representa, porque em vários projetos pedagógicos, em várias iniciativas, em várias medidas adotadas, o Pedro II tomou a frente, exerceu a vanguarda no campo pedagógico, no campo educacional, então, tradição e vanguarda se comunicam. Mas, evidentemente, Lucinha, que hoje, uma parte dos discursos, inclusive o meu, eu levei lá uma moção da nossa casa, uma moção de aplauso, de congratulações, em nome da Assembleia Legislativa, em nome da Comissão de Ciência e Tecnologia, que eu presido, em nome do nosso mandato, mas tivemos que falar de mais esse ataque covarde, Lucinha, já, faltando alguns dias para acabar esse desgoverno fascista, e, mais uma vez, um ataque contra as universidades federais, contra os institutos federais, inclusive, nesse corte de recursos, algumas centenas de milhões de reais, que fazem falta já hoje, que algumas bolsas de alunos, Lucinha, já deixaram de ser pagas hoje. Auxílios pagos a alunos, que dependem disso, não é apenas para frequentar a universidade, não, dependem disso para se alimentar, dependem disso para viver, quanto mais para estudar, quanto mais para frequentar o ambiente universitário. E esse corte, esse último corte, não foi o primeiro, evidentemente, mas esse último corte foi feito no intervalo do jogo, no intervalo do jogo, Brasil e Suíça, enquanto o Brasil estava focado no jogo da Copa do Mundo, o Brasil enfrentando o chamado Ferrolho Suíço, aliás, o Ferrolho, que se abriu, porque perdeu de Portugal de 6 a 1, então o Ferrolho se abriu, mas contra o Brasil, perdeu de 1 a 0, um jogo duríssimo. E no intervalo, entre o primeiro e o segundo tempo, as universidades descobriram, os institutos federais descobriram que o governo tinha tomado, raspado o tacho, em 340, 348, eu acho, milhões de reais, despesas essenciais não podem mais ser honradas. Me referi aqui a bolsas, mas despesas de custeio fundamentais, água, luz, telefone, serviços terceirizados de limpeza e de vigilância, por exemplo, é mais um ataque desse governo inimigo da ciência, inimigo das universidades, inimigo dos institutos de pesquisa, e depois de uma grita da comunidade acadêmica, o governo meio que anunciou que ia recuar, mas recuou do recuo, olha aí, ele recuou do recuo, e de fato manteve o corte, as universidades estão amíngua, terminando esse ano de maneira agonizante do ponto de vista orçamentário, e claro, todos nós focados aqui na expectativa, Lucinha, nós que estivemos nas ruas, juntos inclusive, na campanha do presidente Lula, na expectativa de que a partir de 1º de janeiro de 2023, não vai acontecer nenhum milagre, não é isso que a gente está falando, mas uma outra relação do governo federal com as universidades, com os institutos de pesquisa, com os institutos federais, aqui o Rio de Janeiro certamente foi, e eu falei isso lá, o estado que mais sofreu com os ataques de Bolsonaro e de seu desgoverno à ciência, porque aqui o Rio de Janeiro é o estado que mais tem instituições federais deste setor. Quatro universidades federais, dois institutos federais da rede de educação profissional científica e tecnológica, tem o Cefete, tem o Colégio Pedro II, pois é, cinco hospitais federais, fora os hospitais universitários, o Antônio Pedro da UF, Clementino Fraga Filho da UFRJ, o Gaffer Reguini da Unirio, além do INES, além do Instituto Benjamin Constant, além do Cefete e vários institutos de pesquisa. Eu não consigo lembrar de todos aqui, a começar pela Fiocruz, o LNCC, o CBPF, Museu de Astronomia, então o Rio de Janeiro é o estado que tem o maior acervo de instituições federais de educação e de ciência e certamente foi o estado que mais sofreu, mas eles tentaram, passaram quatro anos nos arrochando, mas a gente resistiu. Nós somos semente, nós somos resistência, a educação nas universidades, nos institutos federais, a ciência fez a travessia, está completando a travessia, com a travessia duríssima e eu quero aqui me congratular com toda a comunidade acadêmica das universidades federais, dos institutos federais, do Cefete, dos institutos federais que eu citei aqui rapidamente, do Colégio Pedro II, por óbvio, particularmente hoje, aniversário dos seus 185 anos, INES e IBC, pela resistência, de modo geral, pela falta de recursos, denunciar, mais uma vez, usando a tribuna que o povo me confiou, ainda é possível reverter, ainda faltam 23 dias no exercício financeiro de 2022, é muito importante que as universidades concluam as suas despesas, inclusive, Lucinha, para concluir aqui, depois que o SISU foi implantado, esse sistema integrado de acesso ao ensino superior, é muito interessante porque a gente conseguiu ter mais circulação nacional de estudantes, estudantes de regiões diferentes se conhecem nas universidades, um estudante do Amazonas vem fazer medicina na UFRJ, um estudante do Sudeste vai estudar economia numa universidade federal do Centro-Oeste e assim sucessivamente. Entretanto, isso lança aos processos de permanência de estudantes no ensino superior desafios muito grandes, porque quem vai estudar em outra cidade precisa morar, precisa fazer refeições fora de sua casa, isso, portanto, significa a necessidade de ter um programa mais robusto e é um dos grandes desafios da política educacional do próximo governo, do governo do presidente Lula, e já falei sobre isso aqui, ter um programa nacional de fomento, de apoio à permanência do estudante no ensino superior público, porque, na verdade, muitos tropeçam e ficam pelo caminho, porque não é que não tenham competência acadêmica, mas não têm condições de se manter, sobretudo morando em outra cidade, sobretudo para pagar aluguel, para pagar as refeições durante o dia, então, é uma crueldade, é uma covardia esse corte sorrateiro, a sorrelfa, como eu gosto de dizer, sem que as universidades se preparassem para isso, é uma vergonha, é uma vergonha, aliás, está saindo, como era de se esperar, pela porta dos fundos, de onde não se espera nada, é daí que não sai nada mesmo, Lucinha, de onde não se espera nada, é daí que não sai nada mesmo, e é o que a gente pode dizer ao governo inimigo da ciência, o governo diretamente responsável por quase 700 mil mortes por Covid, porque negou a ciência o tempo todo, e além de negar a ciência, demorou também a implementar o processo de imunização por vacinas, porque estava negociando propina com os fabricantes de vacinas, e por isso isso levou tempo, como provou a CPI da Covid no Senado, portanto, faço aqui essa manifestação para saudar o Pedro II, saudar a reitora, Ana Paula Girô, por seu pioneirismo, primeira mulher eleita reitora do Pedro II, toda a comunidade do CP2, e ao mesmo tempo usar essa tribuna para voltar a denunciar e me solidarizar com as reitorias, com as direções de institutos federais, por esse corte absurdo, esse corte cruel, esse corte covarde, mais uma vez praticado pelo desgoverno proto-fascista de Bolsonaro contra as nossas universidades. Enfim, a Universidade Pública sobreviverá, viva o Colégio Pedro II, viva a educação pública. Próximo mandador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Para a família do Valdeck, prazer em conhecer vocês. Valdeck é nosso parceiro. Senhora Presidente, deputada Lucinha, que nos honra coordenando o nosso expediente inicial. Queria cumprimentar o deputado Valdeck, esposa, filhos, enfim, a família toda unida pela educação. Queria cumprimentar as senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, cumprimentar as senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje e cumprimentar a nossa intérprete que acabou de trocar da linguagem de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Mas, senhora deputada Lucinha, digna representante da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Zona Oeste que muitas vezes é castigada com intempéries e outras vezes com as violências exacerbadas de milicianos e de narcotraficantes. mas, vossa excelência, tem, ao longo do tempo, resistido, fazendo política para melhorar a qualidade de vida da população da Zona Oeste, levando para lá os investimentos de infraestrutura e habitação tão necessários para o desenvolvimento equilibrado daquela região. Mas, o drama da Zona Oeste é o drama também da Baixada Fluminense. É o drama também de tantos outros municípios periféricos da nossa região metropolitana, como, por exemplo, Itaguaí, como, por exemplo, Itaboraí, e Itanguá. E citei Itaboraí, Itanguá, e, por que não, Cachoeiras de Macacu, e, por que não, São Gonçalo, propositadamente, deputada Lucinha, porque lá foi acenado para aquela população a possibilidade de uma redenção através dos investimentos no Comperge, o maior estelionato que eu já vi no estado do Rio de Janeiro, onde um volume imenso de recursos públicos e também recursos da Petrobras foram jogados fora, enterrado, pela má gestão e pela corrupção. E, hoje, entra ano, sai ano, estamos lutando para que se conclua a unidade produtora de gás natural no Comperge, aliado ao gasoduto e oleoduto, porque é mais oleoduto que é gasoduto, chamado Rota 3, que sempre a Petrobras, por um motivo ou outro, adia a conclusão do mesmo, como este ano ocorreu, porque a enferma chinesa que estava fazendo a obra desistiu da mesma. Isso vem se estendendo desde o ano de 2015, quando o Comperge colapsou e se imaginou outro funcionamento para aquele terrapleno, que é o maior da América Latina. E esta Petrobras, senhora presidente, para surpresa minha, declarou há uns 20, 30 dias atrás, que ia distribuir de dividendos relativos ao terceiro trimestre de 2022, não caia da cadeira não, deputada, de 54 bilhões de reais. 54 bilhões de reais. Isto representa 50% aproximadamente do orçamento do Estado do Rio de Janeiro. O que quer distribuir dividendos? É pegar o lucro da Petrobras e dar para os seus ricos acionistas. E como é que esse dividendo se tornou tão parrudo? De duas maneiras, senhora presidente. Primeiro, que a Petrobras alienou, vendeu uma série de bens, uma série de bens, inclusive a BR distribuidora. inclusive refinarias. Então, o que é de esperar? Se você vende ativo, você se capitaliza para reinvestir naquilo que você acha prioridade. Mas a Petrobras não, transforme em dividendo. E aí vem a segunda parcela desses dividendos, que nasce de onde? do ganho extraordinário que a empresa teve, porque manteve os seus combustíveis associados ao mercado internacional de óleo e gás. Isto é, sempre que lá o preço do barril do petróleo subia e o dólar subia, o preço do bom combustível subia aqui na mesma proporção. Quer dizer, tirou de toda a população para novamente injetar nos seus investidores. 54 bilhões. E a União é acionista majoritária da Petrobras, que está levando desses 54, aproximadamente, a bagatela de 19 bilhões de reais. E aí, senhora presidente, pasme, o populismo eleitoral tributário levou o presidente da República a aprovar no Congresso Nacional, ele sancionou, as leis complementares 192 e 194 de 22, que fixou para bens essenciais a alíquota, a maior alíquota praticada em cada unidade federativa, assentada na lei do ICMS. Esta maior alíquota assentada, que é também a alíquota modal, é 18%. Então, uma série de produtos, energia, telecomunicações, combustíveis que tinham alíquotas no entorno de 30 pontos percentuais, no meio do ano, aí não vale princípio de anualidade, nonagesimal, não vale nada, no meio do ano, abruptamente, essas alíquotas derreteram. E só esse ano, o Estado do Rio de Janeiro, no mínimo, vai perder de arrecadação 2,3 bilhões de reais, mas os acionistas vão ganhar 54 bilhões de reais. E no ano de 2023, pelos cálculos da Secretaria de Fazenda, nós vamos perder, com essas mesmas regras mantidas, 5 bilhões de reais, nos cálculos da Fazenda. No meu, não. No meu, perde 8 bilhões de reais. Mas, a Petrobras vai continuar a distribuir 54 bilhões de reais aos seus acionistas. Esse é um país que, inacreditavelmente, a maior estatal, com aval do governo, com aval concordando, tira dos pobres para dar para os ricos. Tira dos pobres para dar para os ricos. E, ainda mais, coloca os Estados, mais ainda, de pires na mão. Esse é o país e o Estado que nós estamos vivendo. justiça social inexistir. Mas, deputada Lucinha, existe um nome mágico que assusta todo mundo. A nós, não. Esse mundo mágico, esse nome mágico, chama-se mercado. O mercado não gostou. A bolsa caiu e o dólar subiu. este mercado manda e desmanda. Não tem nome nem sobrenome. É o mercado. O mercado. O mercado acha que não pode ter uma PEC para você investir socialmente em Bolsa Família, em ajudas às crianças com a idade até de seis anos. Não pode ter esta ajuda. porque o mercado não quer. Não quer que se gaste acima do teto. O mercado foi eleito a quê? Não sei. O mercado se apresentou a alguém, disse seu nome e sobrenome? Não. Mas o mercado quer responsabilidade fiscal. É possível no Estado, num país, com extrema pobreza, com a maioria da sua população, na miséria e na fome. Você falar em responsabilidade fiscal, dissociada de responsabilidade social, é impossível. Responsabilidade fiscal e social são irmãs siamesas. Tem que ficar juntos. não pode haver uma coisa sem a outra. Eu aprendi, desde muito jovem, que o caminho do equilíbrio é sempre o melhor. e, ultimamente, a única coisa que eu não vejo no meu país, verde e amarelo, na minha bandeira, verde e amarela, o que eu não vejo é esse equilíbrio. O que eu vejo é uma queda de braços cada vez mais forte. e quem fica esmagado no meio é a população. Então, senhora presidente, eu fiz o uso da palavra para voltar a afirmar. Não abro mão um milímetro dos meus princípios de lutar por um estado de bem-estar social que possa intervir na economia, que possa ter políticas públicas de qualidade para educação, para a saúde, para a previdência, para a assistência social e a segurança pública. No mínimo. E que, para isso, é necessário que nós tenhamos funcionários públicos concursados qualificados e justamente remunerados. Nossa luta não vai se afastar um milímetro desse caminho, dessa estratégia. Muito obrigado, senhora presidente. não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. não vai se afastar. Não vai se afastar. não vai se afastar.